O sistema entrega a mão pra salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses. Cria novas lideranças. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? É. E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que acontece tanto escândalo em que entra o governo, sai o governo, a corrupção continua. Pra mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito imacente.